Agora é o seguinte, tem coisa que de tão ruim, mas tão ruim, é boa. Então, uma vez por uma, uma vez, um por vez, eu dou o tema e vocês me dizem como é o melhor pior do mundo daquilo. Tá bem. Ok, entenderam como é que é? Com certeza. Vamos lá. O melhor pior comediante do mundo. Então, eu tenho muita consideração pelo Rafael, né? Mas... Não, eu tenho mesmo, eu tenho muita consideração pelo trabalho dele, eu considero o trabalho do Rafa igual o trabalho do Chaplin, sabe? É muito mais engraçado o mudo. O que o... O Rafael... Não, deixa eu explicar. É que o Rafael... É que o Rafael tem um... Isso aí é pro programa só. Ele tem uma cara... Ele tem uma cara engraçada, entendeu? Você sabe o que eu tô falando. É uma cara que você não sabe se rir, se fica com pena, é um misto dos sentimentos. Que é difícil de tu falar, entendeu? É igual o rir de um velho que caiu. É isso? É o mesmo sentimento, entende? Não tem que parar. Eu tenho um cara engraçado. Ô, Nando. Vamos, vamos mais uma rápido. Ô, Nando, ele tá em casa, Nando. Desculpa, 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 desculpa. Os amigos estão na plateia, Nando. Desculpa, gente. Vamos mais uma. Tem gente na plateia que ele já comeu, Nando. Tiago, o melhor pior PF pra frente do mundo. O melhor pior PF é aquele que você compra no boteco mesmo, tá ligado? Que é o boteco do cara que é tião, nome, que é divino. O cara que chama divino, ele sabe fazer qualquer coisa. Você fala divino, vem um copo d'água, ele fala, bebe da mangueira. Ele é assim que ele fala. Esse é o melhor pior, porque ele vem com um tempero verdadeiro, que é o quê? Que é o tempero que é sal, pimenta do reino e o suor do trabalho brasileiro. Nossa. Engana aqui, ó. Ó, Rafa. A melhor pior, a melhor pior férias, as melhores piores férias do mundo. A melhor pior férias do mundo? Cara, de repente. Você ouviu isso, você ouviu isso? O Rio Grande do Sul. Eu não sei de onde veio. O Rio Grande do Sul. Talvez seja um lugar bom. Talvez seja um lugar bom. Round 2. Mas tem muita gente por lá que não vale a pena, não. Sabe? Esse pessoal que não vale nada. Rodrigo. Oi. O melhor pior transporte público do mundo. Deve ser no Sul também. Deve ser no Sul. Fala que é no Sul. Vai, Rodrigo. O melhor pior transporte público do mundo. É aquele... Vou falar. Claro. É aquele... O melhor pior transporte público do mundo. É aquele que o cara sofre o bullying dentro do transporte. Ué. Eu tava aqui no Rio. Vim fazer show uma vez aqui. Aí tava em Botafogo. Tinha que vir pra Barra. Entrei no ônibus. Tava felizão lá. Mas não sabia onde é que era. Certo. Aí eu falei. Amigão. Pô, cobrador. Quando tiver chegando na Barra, me avisa. Passou 50 minutos. Se o cabra não avisou, esqueceu, né? Falei lá. Cobrador. Tá chegando na Barra. Aí ele fez. Olha o nordestino aqui. Pensando que já tá chegando na Barra. Olha que filha da... Eu juro, 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 juro. Pede desculpa por ele. Aí, na moral, vou falar sem condições. Tô falando pra você. Você percebe que a piada é boa quando até o bombeiro tava rindo pra...